Olha que dia bonito cara, olha que dia bonito Essa moça continua com a cara de paisagem sabe, ela acha legal ter cara de paisagem Tudo bem moça? Bonito dia hoje né, não tá chuvoso É, eu acho que ia meter e olololololala E acertou Priscila, você não consegue falar essa palavra não, eu consigo, só que eu tô com preguiça Priscila, você é uma pessoa que dorme muito né Não, eu não durmo, porque quem quer fazer engenharia e quem tem canal no youtube não dorme Pra que dormir cara, eu gosto de não dormir sabe É, tanto lançamento, a gente tem que zerar os lançamentos né, não dá tempo de dormir Mas tudo bem, olha o céu cara Descila, é esse que você vai mostrar no vídeo? É, então é isso, espero que vocês tenham gostado, tô zoando Tá, então, eu tô aqui na HQ de bombeiro tá, e no servidor 3 Moço, o que que tá fazendo mano? Mas então, eu tô aqui no servidor 3 porque o servidor 1 tá impossível pessoal Tipo, aqui é quase 2 horas né, pra São Paulo, pra mim é 1 da tarde Tá aqui ó, 152 pessoas online, no servidor 1 tem 400 pessoas e na HQ de bombeiro tá impossível Se tu vir aqui e pegar um caminhão, tu não acha Se tu achar, os caras roubam de tu Tá, eu tentei gravar lá, mas não consegui Então rouba, rouba de caminhão A galera fica esperando respanar o caminhão E aquela doideira de sempre Pra quem já pega, tipo, já pegou o bombeiro Nesses horários que tem muita gente do servidor, sabe o que que eu tô falando tá Servidor 3, tem pouquinha gente, tá tranquilo pra eu gravar Aqui, entra aqui, grava o Pai Sequelar E aquela felicidade Vamos lá então, ver O que que eu vou fazer? Eu já peguei a profissão, tá? Eu já coloquei trabalhar ali na frente Ela eleva alguma coisa e ganha alguma coisa Vocês sempre deixam nos comentários Os pessoal, Pai Sequelar, sempre deixam nos comentários Então olha aí, tá? A galera sempre deixa É porque eu esqueço mesmo, cara Eu tenho um probleminha mental, tá? Vem aqui, coloca Próximo incêndio Isso foi uma coisa que eu demorei um ano Pra aprender, tá? Mas tudo bem Aprender, Priscila falar direito Incêndio Vê Beleza Deixa eu mostrar uma coisa a vocês primeiro no mapa, tá? Vamos abrir aqui o mapa Antes da gente pegar o caminhão Vê Abri aqui o mapa, deixa eu ver Deixa eu ver Vamos ver primeiro onde é o incêndio Já tô vendo que é lá em cima Lá as aventuras Quer ver? Ó, vê Eu vou falar uma coisa pra vocês, tá? Os locais que eu sempre pego Bombeiro Sempre Os incêndios são sempre nesses locais Eu vou mostrar onde é Aqui Nessa cidadezinha Aqui subindo aqui É onde fica No servidor 1, né? No caso, onde fica as casas dos ADMs Aqui Deixa eu ver outro local Aqui Pego muito Aqui onde eu peguei agora Tá? Ou então aqui Essa faixa aqui Ou então raramente no Chileade Tá? Muito difícil pegar Sempre é nesses locais Sempre Ou seja Fica variando Alternando Só entre esses locais Tá? Sempre Eu não sei o porquê Isso é no servidor 1 No servidor 2 No servidor 3 Qualquer servidor Tipo no 2 eu não sei Porque eu nunca testei também, né? Mas tudo bem, moço Passa aí, moço Moço Quase que eu te atropelo Menino do céu Mas tudo bem Vê Vamos lá É lá e lá as aventuras Eu sempre pego esses locais, cara É Quando eu peguei a profissão a primeira vez É A galera sempre dizia Priscila, os locais são bem alinhatórios Pra mim não é aleatório Moço, mano Tu endoidou, velho? Por que ele pulou do caminhão, hein? Também não entendi, não Poxa Coitado, velho Como assim, mano? Eu não entendi, não Na moral Porque ele pulou do caminhão Vocês viram? Tá tudo bem Vai saber Eu, hein? Coitado Começou o lag, cara Quando tem gente perto de mim Começa o lag É incrível, velho As netas da Xuxa não aguentam ficar juntas Quem é que tá atrás de mim? Ah, é um moço bombeiro também Vamos lá, moço É No vídeo passado De ontem, né? Até que não ficou tão nítido É No vídeo pra vocês Que eu tava com o lag, né? Mas pra mim, cara Jogando aqui Nossa Eu percebo pra caramba, sabe? Fica um lag Triste Mas tudo bem Vamos lá Bombeiro pode passar Acima do limite No radar, tá? Então não precisa se preocupar tanto Tá a galera do minerador aí E raramente vocês É assistem vídeos aqui no canal No servidor durante o dia, né? Porque raramente Eu gravo durante o dia, tá? Meu tempo durante o dia É bem escasso Nossa O moço falou ali comigo Eu nem vi, cara Lá em cima, ó Pri Ah, esse moço que tá atrás de mim Pô, ele falou comigo, não foi? Eu acho que foi Tipo, eu tô vendo se é ele mesmo Porque pra mim aqui Fica a taxa de FPS Vem ali em cima Onde tá o nome dele, tá? Então não dá pra ver Eu gravando aqui agora, tá? Mas na edição eu vou ver Desculpa, moço É Diogo Mendes o nome dele, né? Se eu não me engano Desculpa, tá? Eu não vi você falando, cara Eu vi agora Desculpa É que eu não presto, pessoal Às vezes atenção no chat E tá? Desculpa Mas então Falando da profissão agora, né? Essa profissão eu já mostrei no canal Obviamente várias vezes É uma profissão que vale a pena Como eu falei no vídeo de ontem Pra vocês Quem não viu Tem na descrição É, como eu falei no vídeo de ontem Essa profissão aqui É uma das que mais vale a pena Tá? Na minha opinião É uma das melhores do servidor Tu ganha bem, cara E não é tão distante assim É, obviamente Eu demoro um pouquinho Pra chegar lá Porque eu tô aqui gravando, né? Então eu vou devagarzinho Moço, passa que eu não tô afim de bater em tu Aí tu vai me bater Vai jogar na água ali Mas então Vocês aí jogando Vocês saem com a molesta, né? Como eu tô aqui gravando Eu vou devagarzinho Pai, sei que lá Pra eu não bater E não ter que gravar tudo de novo, né? Mas vocês vão com a molesta Colocar nitro Pai, sei que lá E um instante chega Nos locais, né? E pra vocês Tipo, pra mim até Vale muito a pena, cara Eu gosto muito dessa profissão Na moral Eu não gostava dela Logo do início, tá? Eu achava ela muito Tipo, ruim Será que esse moço Quer vir comigo no caminhão, cara? Não sei É isso mesmo Diogo Oi, moço Tudo bem? Vem Vou desligar essa sirina Porque ninguém merece, né? É, então Tu vai ganhar entre mil E mil e quinhentos Se eu não me engano, tá? Tu ganha entre isso O lag tá com a molesta aqui, cara Eu tô me incomodando com isso Na moral Mas então Tu ganha entre mil e mil e quinhentos É... Os locais não são tão distantes assim Tipo, entre essa e bombeira Eu prefiro mil vezes essa É aqui, meu Incêndio Eu sempre me perco nas casas, né? Acho que é aqui, moço Com licença Valeu, moço É aqui mesmo Aí coloca aqui, ó Estacionar É isso mesmo, cara Eu queria vir no meu caminhão Estacionar Aí eu vou colocar aqui, ó Beleza Colocou estacionar Mas tu pode apagar o incêndio Eu nem desço do caminhão, sabe? Tu pode descer também Se tu quiser Mas sei lá Eu nem desço Coloca aqui, ó Vai apagando Vai ser que lá Beleza Eu queria juntar dinheiro, cara Pra comprar uma casa aqui Na moral Eu queria arrumar um tempinho, sabe? Eu acho que Quando passar dezembro Agora eu vou ter tempo livre E eu vou jogar Um pouco aqui no servidor 3 Bastante, na verdade Pra juntar dinheiro Pra comprar uma casa aqui Porque tem casas livres, né? E no servidor 1 Eu já tenho, tá? Servidor 3 Eu não tenho ainda Beleza Beleza, cara Incêndio apagado O que é que tu faz agora? Tu vai voltar no HQ Tá? Pra finalizar o incêndio É lá naquela HQ Onde a gente tava, tá? Então vamos lá Quem quer morar comigo? Moço Eu já tô morando, moço Calma aí que eu já vou te responder Pra quem não viu O vídeo de domingo, eu acho É... Foi o vídeo que eu mostrei a vocês É... No local Onde eu tô morando Né? Entre aspas Aqui no servidor 3, tá? Na casa de um inscrito Que ele me convidou Ele tava online na hora Foi o primeiro, tipo Ele foi o primeiro Que me achou Online E que me convidou, tá? Como eu falei pra vocês Não levem isso a mal, tá? Tipo, esse moço Que me convidou agora Não levem a mal, tá? Tipo, eu não querer Tipo, eu não aceitar Não é como eu tô aceitando Não morar com vocês, tá? Moço Não, mano Nossa, eu ia botar tipo Como se fosse Um comando Peraí, moço Já tô morando Na casa De um moço Aí Mas então É... Não leve A mal, tá? Não achem Que eu estou Ignorando vocês, tá? Que ele me achou Na hora Falou Peraí, você quer morar comigo? Tava sem nenhum local Pra morar Ele me colocou Com moradora Na casa dele, tá? Eu já até mostrei No vídeo passado Coloque aí Coloque aí no canal Que é tipo Deixa eu ver o nome Do vídeo É... Invagino Casa de Inscrito Uma coisa assim, tá? Tem escrito No nome Inscrito Isso Inscrito Com I Né? Com E Na casa de um canal Na casa de um canal Como assim, Priscila? Você tá com probleminha, minha filha? Não É... Deixa pra lá Não sei Nem eu sei o que eu ia falar Tu vai cair, moço Nossa, eu pensei que ele ia sair Do caminhão Como assim, velho? Ah, tá Ele tá atirando Beleza Ai, mano Ó, Pris Nossa Ai, velho A galera daqui Tudo Ótima, né? Deixa eu dizer ele aqui Tô gravando Porque vocês gostam De falar tipo Oi, mãe No vídeo Às vezes eu falo isso Por isso, tá? Mas então A gente tem que voltar agora Na HQ E sempre fazer isso, né? Apagar o incêndio E voltar na HQ Pra receber tudo o dinheiro, tá? O teu dinheiro, né? Então É uma profissão que eu gosto muito Como eu falei pra vocês É... Eu passei muito tempo No servidor 1 Trabalhando com ela Eu e Marcos A gente tutou muito dinheiro aqui Nessa profissão Então vale a pena, tá? Eu gosto dela Oi Oi, moço Nossa Um RTD, ó Oi, moço Eita Acho que nem percebeu que era eu Mas você também Então É... É isso É a vida Tô gravando de dia O ar puro, olha Ar puro, cara Respira aí fundo Tá? E sim No vídeo de ontem Eu ri muito, tá? Nos comentários Vocês colocaram É... Precia ler Eu vou assistir um vídeo De uma hora e meia Se eu fizer um vídeo De uma hora e meia Eu acho que tem que assistir Beleza? Tem que assistir, cara Um vídeo de uma hora e meia, mano Eu vou passar um dia Pra renderizar Um dia Pra enviar 50 dias Pra nossa misericórdia Mano Como é que o teletransportor Foi pra trás? É o lag do caramba Vejam O cara tava na minha frente Agora ele tá Ó, na minha trás Ó Atrás de mim Ó, pra aí Misericórdia Como é o nome dele? Viper RTD Viper Oi, moço Salve pra você Ai, cara Beleza Eu passei um pouquinho De silêncio Porque eu tava lendo O chat ali, tá? Vocês sabem como eu sou, né? Vai, mano Desliga-se, né? Vai, velho Desliga essa sirene Ah, agora eu tô ligada É bom que vocês vão Entrando no clima, né? Clima de festa É Tipo produto GQT Sabe? Eu tô fazendo muito comercial Da GQT Se vocês deveriam me pagar Vocês não acham? Também acho, cara Ai, moço Vai, mano Então É isso Tá chegando aqui já Na GQ Vamos ver quando a gente vai ganhar, né? Nossa, vai tá muito lag Olha o que ele tá transportando, pessoal Ó É pra mim e pra ele também, sabe? Tipo, é tenso, cara Olha pra aí Nem que tá lag, né? Lag da mulasta Tudo bem Vamos descer aqui É nessa hora Quando tu sai do caminhão E... Pra vir aqui finalizar incêndio Ou pra colocar próximo incêndio A galera rouba do caminhão E tu fica com cara de trouxa Mas tudo bem Próximo incêndio Ai, cara Eu fiz merda, mano Olha Faz isso como Priscila fez Porque não era pra ter colocado Próximo incêndio Foi por falta de atenção É de Viper Isso Nossa, moço E seu... Sua roupa Que roupa, moço Mas então É isso, talbude de hoje Não façam besteira como a Tia Pri Pra vocês verem como é tenso gravar E jogar ao mesmo tempo Tu perde tua atenção Comentando E termina fazendo essa besteira Que eu fiz agora, tá? Mas tudo bem, né? No caso, eu tenho que colocar ali Finalizar incêndio, tá? Não próximo incêndio Mas a gente não vai ficar sabendo Quanto eu ganhei Porque isso ia ficar Para o próximo vídeo Da semana passada Eu tô zoando, tá? Mas é isso, pessoal Valinha o vídeo Deixa um comentário É isso, tá? Fazer vídeo mais curto hoje Como sempre eu tô fazendo agora, né? Porque eu vou postar mais Um vídeo de Samp hoje, beleza? Mas é isso Valeu E tchau Até o próximo vídeo Eita Chegou a PM aqui Misericórdia Não, mano! Nossa, velho! Nossa, que medo, mano! Nossa! Tem ninguém, não? Nossa, que medo Misericórdia Mas é isso Tchau!